A Força Aérea Israelense comandou uma operação militar nesta sexta-feira no Líbano. Um comunicado oficial admitiu que Israel bombardeou uma área apontada como terrorista entre Beirute e Saida. O ataque aéreo aconteceu perto de Naame. De acordo com a Agência Nacional Libanesa, a ação teve como alvo uma posição da Frente Popular de Libertação da Palestina Comando Geral, um grupo conhecido pelo apoio ao regime sírio de Bashar al-Assad. A ofensiva aconteceu em resposta ao lançamento de quatro foguetes quinta-feira contra o norte de Israel. O atentado foi reivindicado pelas brigadas Abdala Azam, que tem ligação com a Al-Qaeda. Mas o exército do Estado Hebreu acredita que o Líbano, incluindo as Forças Armadas e as instituições do país, foi o verdadeiro responsável.